MÚSICA Óbidos espera te reencontrar no maior carnaval do oeste do Pará. Carnaval X 2023, a festa do reencontro. De 15 a 21 de fevereiro, a cidade das ladeiras se transforma na capital da folia na Amazônia. Com os blocos Pai ou Racha, Mirim, Serra da Escama, Águia Negra, Chupa Osso, Morro e Bloco das Virgens. Vem se reencontrar com a festa do mascarado Cobó. Vamos aqui agradecer de coração aos nossos patrocinadores. Visual do Pé, aí em Manaus, aquele boa noite todo especial, todo carinhoso. Casa dos Tecidos, em Manaus. Entre em contato pelo 93 991 36 35 95. Futuro Contabilidade, sua empresa sempre legal, aí em Manaus. A S Magazine, aqui em Óbidos, papelaria 12 cores. Nós queremos mandar um forte abraço ao grande amigo Ramon e toda a sua equipe. Na papelaria 12 cores, 93 991 66 95 26. Prefeito Jaime Silva, amigo da cultura, está aí logo a ponto. Vivos celulares aqui em Óbidos, Autoposto Amigão, ali na PA 417. Teremos que agradecer a Feed Live, gerando imagens de som para o Carnapau X. Você que está nos assistindo, você está ouvindo áudio de qualidade, imagem de qualidade. Beleza, vamos lá, para você que está nos acompanhando aqui de nosso muito boa noite. Nesse exato momento, nós vamos chamar o nosso colega de trabalho, que está lá embaixo. Vai trazer algumas imagens para a gente. Marcelo Luiz, nosso muito boa noite. O que você tem a dizer para a gente nesse primeiro dia da festa do mascarado futebol? Nosso muito boa noite, Marcelo. O nosso muito boa noite para você que acompanha as redes sociais do Portal Obidência. Hoje a abertura oficial do Carnapau X 2023, a festa do reencontro. Daqui a pouquinho teremos a entrada, gente, aqui do bloco Vaio Racha. Está bonito ou não está bonito, Moraes? Está bonito, Marcelo, está bonito. E você que está acompanhando através das redes sociais do Portal Obidência, mande aquele like para a gente, compartilhe, né? Leve essa emoção para milhares e milhares e milhares de parentes, nossos amigos que estão nos assistindo aí em Manaus. Aquele abraço, aquele boa noite todo especial. Falando em Manaus, Marcelo, nesse exato momento são 19h30. lá em Manaus, o povo daí está saindo e já está ligando o seu celular para curtir aí a página do Portal Obidência. Imagens, vamos lá com imagens, som lá do palco. Música Para você que está curtindo o Carnapau X, vamos lá embaixo, lá embaixo do povo. Alô, Marcelo, cadê você, meu irmãozinho? Traga as informações, traga a novidade para a gente do Portal Obidência. Alô, Moraes! Olha, já estou aqui no meio da folia, já estou aqui em uma das quadras da Praça Sesc Centenário, onde já tem um grupo de pessoas ainda se divertindo, pulando e jogando muita maisena. Marcelo Henrique, olha só, toda a turma de óculos curtindo, se divertindo, pulando, ao som de muito carnaval ali com a banda Forró dos Tops fazendo ali a sua participação. Nós temos aqui uns amigos que estão brincando, se divertindo, né? Hoje, abertura oficial do Carnapau X e nada melhor do que a banda Forró dos Tops fazendo toda essa alegria, né? É patrocínio total aí da Conecta Servidor de Internet, que está patrocinando a conexão de internet aqui da estrutura do camarote do Portal Obidência. Toda essa transmissão de hoje é por conta dela Conecta Servidor de Internet que está disponibilizando aí para nós. Moraes! E aí, Marcelo, por sinal vocês estão lindinhos aí com a sobrinha aí, com o guarda-chuva da Conecta. Vamos lá! Olha a alegria aí, Marcelo! E ele na chuva é com a sobrinha, mas estamos aqui dançando, pulando, se divertindo também, aproveitando. É a equipe do Portal Obidência e da folia do Carnapau X, essa equipe aí maravilhosa!